Olá, seja bem-vindo ao canal Criador Gouveia, o canal do Canaricultor. Eu sou o Sando Gouveia e hoje vou mostrar a reta final da criação 2021 do Criador Gouveia. Muitos casais ainda com filhotes. Olha aí o filhotinho no ninho. Alguns já terminaram o ciclo. Outros em choco, para a última rodada. Mais filhotes. Todos os que tem maçã e farinhada é que estão com filhotes. Farinhada úmida e maçã são um privilégio apenas dos casais que tem filhote. Olha que maravilha, filhotada de quatro filhotinhos amarelos. Mais filhotes. Alguns casais ainda para fazer postura. E é isso aí. Aqui são as calopsitas, também estão em postura. Já tiraram três filhotes, mas eles não estão aqui, que eu estou amansando, né? Filhotes de periquito ainda recém saídos do ninho, né? Estou começando a comer. Os australianinhos que fazem o serviço pesado, servem de ama seca. Aqui eu tirei uma rodada com filhotes dele mesmo, para aumentar o número de casais no ano que vem. Essa outra fêmea aqui foi abandonada pelo macho. O macho fugiu. E ela está com dois filhotes de ingleses e o resto é australiano. Aqui, a voadeira dos filhotes de raça espanhola, já separado já. Estão prestes a iniciar a muda lá para janeiro, fevereiro, eu creio que comece já. Outra voadeira com mais filhotes. Essa é a segunda rodada que eu tirei. De filhotes, eu costumo individualizar por idade, né? Por faixa de idade. Então, na mesma voadeira estão canários com idades semelhantes, né? Para evitar brigas, uma deslealdade em busca de comida e tudo mais, né? Porque, geralmente, os mais velhos têm essa vantagem, né? Mais alguns filhotes, já separados também. E agora, os mais novos, os recém-retirados. Ele está por volta agora de uns 45 dias, mais ou menos. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos. Valeu!